Dois policiais militares e um policial civil foram presos hoje na região do Mercado Central de Aracaju por guardas municipais. A delegada Teonice Alexandre tem a história para contar. Bota no ar. Chegou a informação nesta corrigidoria que três indivíduos estavam nesse local, no centro, no mercado, trabalhado supostamente exigindo uma quantia em razão de uma comercialização que não é considerada legal. São pessoas que fazem uma espécie de jogo do bicho alternativo, uma loteria não autorizada. Então eles compareciam e exigiam quantias para que continuassem a fazer a negociação. E isso vinha acontecendo já há algumas semanas, só que hoje as pessoas se rebelaram e até tentaram agredir esses três indivíduos. Foi quando a guarda municipal apareceu, conseguiu contornar o problema, ouviu as pessoas e resolveu fazer um caminhamento devido. E diante da narrativa percebeu-se claramente que era uma situação de concussão, ou seja, os policiais exigindo vantagem devida em razão do cargo. A concussão é quando o servidor público exige uma vantagem devida, no caso dessa ação delitógena, era dinheiro que eles exigiam. E tudo isso em razão do cargo exercido, já que um deles é policial civil e os demais são integrantes da polícia militar. Um ainda na ativa e o outro já está na reforma. Os militares vão ser encaminhados para o presmil, o policial civil vai ser encaminhado para uma delegacia, para que possa passar a noite, ficar custodiado. E amanhã pela manhã eles irão até a audiência de custódia, onde o juiz irá analisar e verificar a necessidade da permanência, de ficarem presos ou se eles possam vir a responder esse processo em liberdade. Porque o policial civil, o João de Deus, ele passou por um processo administrativo, ele envolveu-se em uma situação muito grave. E o indicativo da congedoria foi pela demissão. Foi feito todo o trâmite, mas ele interpôs o recurso e como esse recurso, o recurso junto ao governo do estado, porque a demissão ela tem de vir do governador, esse recurso fez com que ele ficasse com essa sugestão de demissão suspensa e ainda continuasse nos quadros da polícia civil. Mas diante dessa nova ocorrência, eu acredito que desfecho será outro.